Música Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje vamos continuando com a nossa aventura do Josias Aqui, né, pra quem acompanhou o último vídeo A gente entrou aqui em Lost Isolite, né Então a ideia do vídeo de hoje é a gente continuar explorando Aqui em Lost Isolite, a gente matar um pouco mais daqueles demônios Que não dão respawn e dão bastante almas ali na frente E seguir avançando aqui, ver se a gente consegue de repente chegar no Voz Eu não garanto que a gente vai conseguir chegar lá Mas nós vamos tentar veementemente chegar lá, beleza? Então antes de começar aqui o jogatinho Eu já vou dar uma caminhada pra gente dar uma adiantada aqui Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí É rapidinho, não custa nada, só que você já não se inscreveu aqui embaixo Clica no sininho, se você quiser receber as notificações Segue a página do Facebook, o link fica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza? Então, dito isso, vamos lá, bora lá Vamos entrar em Lost Isolite novamente E vamos ver quem é o Smalding Demon Eu acho que é o nome dessa porcaria Que está mais perto de nós aqui A gente consegue agrar ele pra cá Ei, Joe Chega mais aí, magrão Não consigo nem locar nele, tá ligado? Ele está muito longe Uou, pedei meu Morri E morreu Nós já começamos legal Já começamos morrendo aqui Né? Já começou morrendo Então a gente já começou tri bem Começamos bem, bem, bem legal Já Vamos ali Vamos voltar lá Buscar as minhas souls que estavam ali, né? E vamos tocar Um tiro só ali, né? Cara, esse barulho da lava é muito chato, velho Vou até dar uma diminuída no meu fone aqui Porque, caraca, esse barulho é muito, 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 muito chato Vamos lá, Jesus Vamos lá Foca aí, nós vamos limpar isso aqui tudo hoje Ah, cai aqui no fogo de novo A gente vai buscar meus bengos Deve estar menos esquema Ali Beleza Toma essa aí, bem suave Vamos ver aqui agora Aqui que nós vamos agrar Vamos agrar aquele ali Esse aqui está mais perto Acho, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Bird Toma essas aí A gente consegue A gente não vai ficar por ali mais tempo Ah, está ali ainda, beleza Vamos lá, vamos dar os tirinhos nele lá Ah, isso que eu não queria que acontecesse Faleceu? Aí, beleza, faleceu Beleza Maravilha Um a menos Um a menos Para nós Vamos ali Vamos aguentar a porcaria Aqui Vamos aguentar a porcaria Não pegou, velho Mano do céu O bicho me acertou lá de longe, cara Caraca, como é que ele fez isso? Ah, é coisas que só o Dark Souls proporciona para você Que maravilha, hein? Ai, ai Vamos lá Bom, pelo menos agora Minhas roupas ficaram aqui perto, né? Quer dizer, eu acho Espero que tenham ficado aqui perto Porque eu estava quase aqui, né? Quando eu faleci Onde é que estão as minhas coisas? Ih, rapaz Não consigo enxergar Não vou voltar lá sem pegar as minhas Souls antes, cara Ah, até ali as minhas Souls, ó Pega lá Já estávamos com o número legal Já de Souls Não dá para ficar rateando Não consegue tocar o fogo naquele rapaz ali Coloca a mira aí, patrão Correr aqui Essa parte aqui, ela é bem chata mesmo, tá? Não tem muito o que a gente fazer para... Ele voltou para lá, filha da puta A gente tem que ficar indo ali e matando esses bichos aqui Por que a gente precisa limpar essa parte de baixo aqui Porque senão... Ah, para avançar depois aqui é uma merda com esses bichos aqui Boa que eles não dão respawn, então... A gente vem aqui, mata um, volta, mata outro E aí Não! Ah E aí Ah Beleza, tomo mais um Astus aí, sai do fogo aí, vamos lá no meio lá, vamos ser mais esperto, vamos por cima do tronco aqui para economizar as armas e as armaduras né, cara na real eu devia estar andando até sem armadura aqui, isso aqui vai destruir minha armadura esse fogo aqui, vou fazer o seguinte, eu nem sei quanto é que está a durabilidade da minha armadura, já deve estar bem detonado, é, vou pelar aqui ó, vou tirar esse negócio daqui também, isso, vou ficar peladão, Josias peladão, seco, que é um... grave, coitado Josias, vamos lá no meio lá, a gente consegue agrar aquele rapaz ali ó rapaz... rapaz... o bagulho tá... tá zoeiro de verdade aqui, que não é pouca merda, vamos tirar o escudo também, para não destruir o escudo né, tirar todas as equipes, vamos tirar velcas ali também, não sei se vai ficar mais tira também, deixa só o Logan's Catalyst, agora tamo com o Fast Hall of Zell aqui ó também, pesa nada, fiapo de gente... o cuidado Josias é o... o risco e o fedor só... vamos lá, vamos lá Josias... nós acreditamos em ti... vamos achar minhas coisas... não ocorre, se esse bicho pensar e me acertar eu vou morrer... sabia que ele ia dar a volta... não, vamos lá... vou fazer essa. agora vamos lá? boa興妹! vamos lá... vai fazer isso mesmo? Cara, esse bicho é uma merda, velho Porra, que bicho chato Bicho chato, caralho Tá, vamos lá pegar minhas souls ali Vamos dar um rolê pro outro lado lá, ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais A gente tem que ficar me preocupando com esses bichos cá do meio Vou pegar minhas coisas ali Isso aí, pega as coisas aqui Cara, pior que pra lá não tem muito como eu ir sem passar por eles, né O bagulho é... É Crazy Bananas ali, né A gente nem acertou o bicho Pega, pega, pega Rapido, 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 rapido Vou apanhar, vou morrer Cadei, Berg Deu, beleza Acabamos com esses E aqui Cara, eu não sei bem onde é que eu tenho que ir na verdade aqui Eu tô bem perdido Bem, não, eu tô bem perdido, né Isso aqui é de prédio, né Eu não sei bem onde é que eu tenho que ir, cara O Cristal Somers pega ali Tá longe, né Tá nem pra rocar nele Tá nem pra rocar nele Trocar um Cristal Somers Vamos ali de novo Não tá nem pegando ele Vamos ver se a gente consegue derrubar ele aqui Mais um só Acho que ele já vai deitar Beleza Deitamos ele Tem mais dois, três ali, né Tem mais um ali Tem mais um aqui Tem um item lá em cima, ó Ih, rapaz Esse aqui tá até olhando pra mim, né Isso aqui vai dar uma merda, velho Corre, né, guys Corre, Berg Pelo amor de Deus Cadê ele? Pô, podia pegar no rabo ali, né Perto tava, né Corre, corre seri Corre, corre seri Caraca, o bicho não tá tomando golpe, velho É só você acertar, ele com uma Sol Spear ali então Caraca, o bicho não tá tomando golpe, velho A Solspier pegou, filha da mãe, é e me matou, filha da puta! Ai meu deus do céu, essa fase aqui meu velho é um saco, vamo nós de novo! O bom é que pelo menos esses bichos não dão respawn, tá ligado? E o cara pelo menos não precisa ficar matando eles toda hora! Já pensou se esses bichos tivessem que dar respawn cara? O inferno que ia ser passar isso aqui já é um saco sem eles dar respawn, imagina se eles tivessem dado respawn! Beleza, nós temos que ir lá pro meio né? Mas ali lá pro meio nós já estamos um pouco mais suave, fora aquele rapaz ali! Que a gente consegue dibrar eu acho e passar correndo! Eu espero que a gente consiga dibrar e passar correndo! Porque se não der nós vamos perder aqui e vamos morrer! Pega minhas coisas aí! Dá umas porradas de bichos aqui! Onde é que é a partinha que nós entra pra dentro do negócio? Não é aqui né? É por aqui que nós morremos! Será que tá lá dentro das minhas almas? Onde é que tá minhas almas? Onde é que tá minhas almas lá? Onde é que dropou as minhas forças? Matar os rapazes ali? Vem cá rapaz! Onde é que foi que eu morri velho? Foi pra aquele ali? Foi né? Tá ali as minhas almas ali! Fica minhas coisas aí! Deixa escapar minhas coisas não! Vamos fazer o seguinte, vamos... Tá de loucão aqui! Já consigo subir ali sem ninguém me ver! Não sei, vamos meter o louco aqui! Vê se a gente consegue subir ali sem nenhum desses bichos nos enxergar! Pegar o que tem de bom aqui em cima de item! Tem um itemzinho brilhando ali que tá me chamando a atenção! O que que tem de bom aqui? Twin Humanities! Oh beleza hein! Todo esse esforço pra pegar uma Twin Humanities! Beleza! Né? Mas tá bom! Tá bom! Melhor que nada né! Ah! 50% de alguma coisa aqui e 100% de nada! Essa merda pulou aí! Daqui a pouco eu vou ficar em cima de mim! Já viu! Sai da beirada aí! A gente consegue matar ele só no amor! A gente consegue matar ele só no amor! Faleceu? Beleza! Faleceu! Cara, pra onde é que nós temos que ir? Eu confesso que eu não joguei Last Eyes, então eu não tenho nem ideia pra onde é que a gente tem que correr, tá ligado? Tô jogando aqui meio que no amor! Cara, lá tem uns tronquinhos que dá pra subir eu acho, ó! Deixa eu ver se será que dá pra subir lá mesmo! Cara, eu acho que lá dá pra subir, ó! Mas e pra mim subir lá eu tenho que passar por esses bichos aqui primeiro, né? Vamos correr ali então! Dar uma corridinha! Cara, como é que eu vou fazer pra mim ir pra lá? Olha só quantos bichos tem aqui, velho! Não tem como não! Eu tinha que agrar aquele boneco ali, velho! Será que eu consigo botar um arco? Eu tenho arco? Acho que eu tenho arco, né? A gente consegue agrar ele aqui pra cima, aqui! Pega um arco aí, homem! Não tem arco? Tem arco aqui, ó! Não! Esse aqui eu não consigo usar, né? Não! Então é esse aqui mesmo! Equipa flash aí! Ah! Não tem muita flecha não, hein! Acho que o suficiente tá pra... Tá pra não exagrar ele pra cá e já serve! Opa! Não! Não, homem! Boa! Isso aí! Pula! Desce! Não, velho! Porra! Que desperdiçava só o spear, velho! Isso aí! Levanta aí, porra! Aí, maravilha! E assim nós vamos! Vamos agrar os bichos tudo pra cá! Será que eu consigo agrar aquele lá? Meu Deus! Ele me acertou, rapaz! Meu Deus! Ele me acertou, rapaz! Pela! Já tá bem lá dentro! Beleza. Cara eu acho que agora já tá um pouco mais suave pra nós passar ali né, vamos fazer o seguinte. Uou, não era pra cair aí, mas tudo bem, já que caímos né. Já que caímos aqui mesmo vamos aproveitar que nós já temos aqui e vamos lá naquele esqueminha lá. Olha lá, dá pra subir mesmo aqui véi. Vamos ver o que que nos aguarda aqui em cima. Acho que aqui nós vamos sair lá no Titanite Demon, acho cara. Se bobear. Rapaz, onde é que nós tamo? Hum, tem aqueles bichinhos depredos aqui ó. Não gosto muito desses bichos, são muito chatos. Eles não são difíceis de matar, mas são chatos e incomodam cara. Tinha um outro ali se movimentando na hora que eu vi. Tinha não? Eu vi um outro se movimentando ali. Ah, ali ó. Posso tá ficando maluco. Tá, beleza. Vamos avançar aqui. Deve ter vários né, tem uns quantos ali daquele lado ó. Olha os quantos que vem aí ó. Aqui não tem ninguém aqui. Não? Então beleza. Aqui. Deitar geral. Deitar geral aqui. Até porque eu vou precisar de solos pra restaurar minhas armas né. Então tudo que já deve tá tudo se quebrando. Opa. Opa. Beleza. Faleceu. Esse aqui é de pedra né. Mas aquele ali não é. Show. Mais alguém pra cá. Uma coisa aqui. Tem aqui, tem um item. Lars of Brave Warrior. O que mais? Nada, será? Ah lá rapaz, tem um item lá em cima ó. Ih rapaz, olha aí. Pega o Catalyst aí velho. Convira a Roma em Crystal Soul Mesa aí. Olha aí que delícia. Uma só já deitamos mob é nóis. Tamo grande. Tamo grande pra caramba. Pra lá tem porta? Não tem né. Se não tem porta pra lá é pra cá que nós viemos. Aham. Aqui tem um tronquinho. Um tronquinho pra nós ir pra onde? Lá pra baixo. Tem alguma coisa lá. Vamos pra cá primeiro. Cadê o porcaria? Vamos subir essa escadaria que tem um outro tronquinho aqui ó. Ih, tem mais um lugar com agorizado ali embaixo. Ih rapaz, NPC velho. Ah, o Catalyst de Isolite. Boa. Aqui deve ser o boss mano. Aí ó, a portinha do boss rapaz. A portinha do boss. A bruxa de Isolite. É. Isso aí gurizada. Vamos se dirigindo ao final do game. Vamos enfrentar aquele rapaz ali. Se não paca um... Cresto Fonar nele. Ele vai deitar já. Beleza. Tem um baú ali. Será que não é o Mimic? Não né. Correntinha pra trás não é Mimic. Apertei botar errado. Abre aqui que tem pra nós. Espiromancia. Chaos Fire Whip. Beleza. Não, dá uma olhada naquele Catalyst de Isolite ali. Mas eu acho que ele não é melhor que o meu né. Ele tem um Mimic Adjustment de 211. Mas o dano físico dele é menor e ele escala A. Com... Inteligência né. O meu escala S. Então vou ficar com o do Logan aqui. Que é o que nos resta. Bom, beleza. A gente já descobriu que a porta do boss é aqui. Né. Então vamos... Vamos ver. Um tempo de game já. Dar mais uma explorada aqui né. Vamos aqui nos rapazes aqui embaixo. Aqui só esperando pra nos... Opa. Arma errada gurizada. Opa. Não morreu rapaz. Agora morreu. Vamos ver o que mais tem pra lá. Tem mais desses bichos aqui chatos pra dedéu. Nossa. Amadorizei véi. Amadorizei de uma maneira assim que só por Deus. Ah, aqui é o... O titanite demon aquele. Se a gente tivesse vindo... Pelo atalho de Lost Eyes Elite lá ó. A gente morreu daquela primeira vez. A gente ia chegar aqui. Ah, legal legal. Boa. Toma um Estus aí rapaz. Tá me morrendo. Tô com muita Souls cara. Muita Souls. Aqui. Cara, aqui tem um esquema que eu vou deixar pro próximo vídeo. Pra mostrar melhor pra vocês. Mas esse chão aqui vai desabar. Depois... A gente vai cair num outro lugar lá. Mas eu não vou fazer isso agora porque... Senão vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito grande. Não é a ideia. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer num outro tronquinho ali que a gente não desceu ainda. Vamos ver pra onde é que ele vai nos levar. Espero que ele não nos leve a morte. Não era pra nós cair do tronco, mas tudo bem. Descaímos do tronco agora, tomemos um cunho. Tomemos não que nós somos espertos. Quase morremos, mas tudo bem. Aqui nós é treinado no bagulho. Acho que aqui é pra pegar o item que tá aqui em cima, né? Mas tem um rapaz aqui, claro. Lógico que vai ter um carinha protegendo. Sofia Hero. Beleza. Aqui dá pra descer, não dá, né? Aqui dá pra descer, será? Cara, tem um negócio aqui. Aí agora meu PC resolveu minimizar o game. Ainda bem que não tinha nenhum mob próximo. Obrigado Windows, agradeço. Essa zoeira que o senhor acabou de fazer com a gente aí. Cara, vamos... Ah, quase não peguei, velho. Um Hair Ring of Sacrifice. Boa, beleza. Perdi vida, mas é nóis. Cara... É aqui... Não sei o que que tem aqui. Eu vim aqui antes? Foi aqui que eu vim? Foi, né? Acho que foi. Ih, foi não. Foi? Foi não. Não, foi assim, foi daqui que eu vim, né? Ah, beleza. Aqui tá os esmoldinhos. Ih, irmão, lembra? Aqui nós vamos descer pra onde a gente tava antes ali no tronquinho. Maravilha. Bom, pra mim não ter que caminhar tudo até a bonfire lá. Eu vou usar um homard bone. Porque a bonfire tá meio longe, né? Então nós vamos usar um homard bone. Vamos voltar pra lá. E agora eu vou ter que voltar lá no André. Recuperar minhas armas. Né? Vamos mudar um... Cara, o pior é que deu pra voltar aqui meio xarope, né? Como é que eu volto pra cá mesmo? Aqui tem um túnel. Túnel vem do sentaipide. Beleza. Vamos lá tentar voltar pro André lá. Encerrar o vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo eu vou descer ele naquela parte que eu falei que o chão vai desmoronar. E aí se der tempo daí eu já... Ahn... Dar um warp aqui. Um dead perish. E... Enfrentar. O próximo boss é a bruxa de Isolite. Que eu acho que não tem... Depois daquela parte ali que o chão desaba, não tem mais muito o que explorar aqui em Last Isolite. Além de enfrentar o boss, na verdade, né? Beleza. Vamos descer ele no tio André. Reparar as armas. E aí tio André? Hum... É... Repair equipment. Vamos arrumar tudo já, né? Tá tudo quebrado mesmo. Aproveitar a viagem. Nós estamos com bastante sol, né? Vamos arrumar tudo. Nossa, eu quebrei muita coisa, velho. Ou faz muito tempo que eu não venho restaurar nada, na real, né? Beleza. Vamos sentar de volta na bonfire ali. Cara, não lembro se esse boss que eu vou enfrentar agora já é a bruxa de Isolite ou ser a Battle of Chaos, na verdade, né? Que tem mais esses dois boss ainda antes de enfrentar o Gwyn, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele dedo no joinha aí, que ajuda bastante mesmo aqui o canal. Se não tá inscrito, não se inscreve aí. É rapidinho, não custa nada. É só clicar no inscrever-se aqui embaixo. Clica no sininho, se quiser receber as notificações. Segue a página do Facebook e clica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui. Quando eu libero um vídeo aqui no YouTube, eu também coloco o link lá na página, porque às vezes o YouTube pode não avisar quando um vídeo novo sair. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!